Ogui, vamos começar falando então dessa notícia que foi uma apuração do UOL, que a gente tem fresquinho aqui pra falar, que mais um dos auxiliares de Bolsonaro, então, fez uma nova tentativa de resgatar as joias, a gente tá falando aqui do colar, vocês lembram disso, que ficou retido, que entrou com o Bento Albuquerque no final do ano, e aí no dia 29 de dezembro, Bolsonaro, antes de ir embora para os Estados Unidos, tentou pegar com o Coronel Cid esse colar, não conseguiu, e a gente descobre agora nessa apuração do UOL, que houve uma segunda tentativa já no dia 30 de dezembro. Guilherme, o que você conta pra gente? É, foi mais um depoimento prestado por um servidor do Palácio do Planalto, do Bolsonaro, em que a gente soube que além das tentativas de, já eram de conhecimento público, dos servidores mais próximos do Bolsonaro, dos assessores mais próximos do Bolsonaro, pra tentar pegar o conjunto de joias, o conjunto mais caro de joias, que é esse aí que a gente tá vendo nas imagens, né, vamos lembrar que é um conjunto avaliado no total em 16 milhões e meio, estimado nesse valor. Além disso, houve também uma outra tentativa de liberar as joias no finalzinho do governo, mais especificamente no dia 30 de dezembro. Esse servidor, Clóvis Félix Curado Júnior, ele prestou um depoimento no dia 12 de abril, APF, e disse aos investigadores que recebeu o telefonema no dia 30 de dezembro do Mauro Cid, o tenente coronel que era ajudante de ordens do Bolsonaro, e do então chefe da Receita Federal, o Júlio César Vieira Gomes, que era aquele chefe da Receita que tava no centro da história, trabalhou muito com o Bolsonaro pra tentar recuperar essas joias, e eles pediram que o Clóvis retirasse os bens retidos da Receita. Agora, por que o Clóvis? Porque o Clóvis, ele trabalhava na Secretaria Especial de Administração do Palácio do Planalto, e aí a tentativa do Júlio e do Cid era que ele, com o argumento de que era da Secretaria, e de que, portanto, incorporaria os bens no acervo da Presidência da República, ele se empenhasse, ele conseguisse, com esse crachá, retirar as joias em Guarulhos. Bom, não deu certo, né? A gente sabe do desfecho, as joias continuaram retidas em Guarulhos até se tornar de conhecimento público, que já no governo Lula, que o Bolsonaro fez de tudo pra tentar conseguir tê-las. O simbolismo disso, Vivi, que eu acho importante a gente sublinhar, é o fato de ser no dia 30 de dezembro. Então, quer dizer, enquanto todos os seguidores do Bolsonaro, a turma do acampamento, a turma frustrada, a turma que ainda estava chorando, a turma que estava à base de rivotril, porque dois meses antes o Bolsonaro tinha sido derrotado, e dali a um dia, dali a dois dias, o Lula tomaria posse, enquanto essa turma sofria, o Bolsonaro estava preocupado em pegar as joias. Era em pegar as joias e partir pra Holanda no dia seguinte. Era essa a preocupação. A mobilização no Palácio do Planalto era pra meter a mão nas joias de 16 milhões e meio. Mais uma vez, a gente sempre fala disso, isso é mais uma história que mostra como a relação do Bolsonaro com a política é uma relação monetária. Eu sempre falo isso, acho importante a gente lembrar e a gente não deixar que os outros esqueçam o que já tem de evidências que mostram isso, mas também tudo que vai surgindo, como mais essa minhoca aí, mais essa história, que vai reforçando o que é muito claro há muitos anos, de como que eles não têm projeto político, mesmo na coisa ultraconservadora, no extremismo. Eles usam, eu tenho essa leitura cada vez mais nítida, eles usam esse extremismo, essas bandeiras da ultradireita, muito mais como uma forma de mobilizar, uma forma de conseguir chegar ao poder do que convicções de fato. Basta a gente ver as vidas privadas dos quatro bolsonaros políticos que não têm nada a ver com a régua moral ultraconservadora que eles pregam. Eu estava pensando aqui, enquanto te ouvia, na Michele Bolsonaro, porque ela disse que ela não sabia do primeiro estojo, aí teve essa confusão toda do segundo que ela recebeu, se desmentiu essa semana, né? E aí ficou aqui pensando, teve aquela ligação do Bolsonaro sobre o primeiro estojo com um dos funcionários. Dia 29 a tentativa, dia 30 agora a gente fica sabendo demais dessa nova tentativa. E eles arrumando as malas para ir para os Estados Unidos. Primeira dama não estava sabendo desse estojo? Imagina o Bolsonaro todo empenhado, o coronel Cid, todo mundo ali junto, aquela confusão para viajar. É muita coragem de ser mentiroso, mentirosa nesse ponto. Não tem como, não tem como não saber, gente. É mais um indício disso, né? Eu fico indignada, assim. Estava te ouvindo e pensando, sabe? Eu estava fazendo o link, arrumando as malas. Imagina aquela coisa que a gente faz no dia a dia. O cara no telefone, não tem como dizer que não sabia. É vergonhoso isso. O cara no telefone, não tem como dizer que não sabia 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 que